o papai na nossa desse jeito Samuel deixa de ser lindo Samuel vai deixar de ser lindo Gustavo Lima vai ser papai de menina Andressa Suíta está grávida Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal Bora pro vídeo bebê Lembra desse vídeo recente onde Andressa Suíta se divertindo no aniversário da amiga Ela manda recado para Gustavo Lima cantando Sim exatamente nesse dia Andressa Suíta ao se divertir bastante postou fotos em seu Instagram onde alguma coisa chamou muita atenção dos fãs e isso logo repercutiu na web e levou os fãs ao delírio Em menos de minutos que ela postou, essa foto viralizou na internet e logo vieram os comentários Confira Nossa! Vi a segunda foto A mãe de Andressa com a mão na barriga dela Achei que vinha uma mini suíta Sonho A outra disse Queria muito que fosse verdade E deu risada Então uma outra disse Eu também Pensei a mesma coisa E você bebê? O que pensa dessa foto e dessa cena? Será que realmente vem a Maria por aí? Deixe o seu melhor comentário Lembrando que a Andressa Suíta Disse que não tinha planos para ter mais um filho Pelo menos por enquanto Mas não descartou a possibilidade de no futuro se Deus quiser Esse sonho aconteça Pois é o sonho do Gustavo Lima e também de todos os fãs do Embaixador Deixe o seu melhor comentário e até mais bebê Com você eu não passei de paz Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber por que não quis tentar O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Estes três Dessas Um ... Dois Três Dá o upa no papai Dá o upa no papai Dá o. Upa no papai Peloho Tchau, tchau.